O que é? Porra! O que é? Ó, Jônia! O que é? Ó, velho! Ó, velho! Vá almoçar! Vá almoçar pro caralho! Ô, homem! Será que é desgraça?! Eu quero dormir, porra! Porra! Eu fui vestibular, caralho! Tô cansado de treinar pra desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Oh, véi